e fala galera do canal Pablo aqui novamente tô aqui agora galera para trazer os palpites dessa sexta-feira dia 4 de janeiro de 2019 começando aí com os palpites aqui de 2019 peço a vocês que antes de começar aqui com os palpites você deixa aquele like maroto que é muito importante para fortalecer o canal e se inscrever no canal para a gente bater essa marca aí de mil inscritos tô com aí um projeto de trazer vários vídeos para esse 2019 e também trazer projetos aqui para o canal beleza então me sigam também lá no meu instagram que lá vou tá trazendo várias notícias sobre o canal e até postando outros bilhetes dando outras dicas para vocês beleza então me sigam lá no instagram que é muito importante Pablo Oliveira 2750 hoje vamos tá conversando aqui com um projeto no canal transformar 10 reais e sem beleza o final aqui dos palpites eu vou estar deixando o primeiro jogo pronto desse projeto de tentar transformar 10 reais por 100 assim beleza tamo junto aí vamos começar aqui com os palpites a parecer jogos sexta-feira aí com alguns jogos bons aí para jogar tá começa na copinha também não se aparecer jogos lembrando que eu sempre analise todos os palpites eu tenho que trazer aqui para vocês não trago todos os detalhes para o vídeo não ficar muito longo beleza vamos começar aqui pela espanha la liga o jogo do levante contra o girona o confronto que sempre quando é na casa do levante sempre a bate aí o ambos marca são duas equipes aí que tem um poder ofensivo muito é muito bom mas um o poder defensivo não tão bom contra o poder ofensivo então para esse jogo eu acredito que bata ambas equipes marcam e aqui pela inglaterra copa da inglaterra o totem joga contra joga fora de casa contra o trammeri e eu acreditei que esteja vencendo com facilidade o trabalho não tem uma equipe assim que possa disputar com o totem o total mesmo se botar o time reserva que vence esse jogo aí beleza só terra para vencer pela copia de segunda rodada da copé segundo dia de copinha vasco contra o carajás vasco para vencer o santos que é uma equipe tradicional e dessa copinha contra o sergipe santos para vencer o jogo acima de dois mil o fulminês contra o paraíba acreditei que o fulminês esteja vencendo esse jogo e pra fechar aqui pela liga do méxico começa a liga do méxico a abertura né tá começando um amanhã rodada monarcas contra o louca jogo aí bastante disputado que acredita agora tem de ser bastante movimentado jogo acima de um e-mail ou ambas equipes marca beleza sim agora vamos aqui para o projeto desse transformar 10 reais em 20 reais vamos começar aqui vai ser esses três jogos aqui que eu separo aqui para vocês levante contra o girona ambas equipes marcam o tram mary contra o tottenham torta para vencer jogando fora de casa pela copa da inglaterra e para fechar aqui essa tripla vai ser o santos para vencer jogando contra o sergipe beleza essa tripla investindo 10 reais para o retorno de 23 reais e primeiro dia do projeto transformando 10 reais em 100 é peço a vocês aí que não se esqueça de deixar aquele like maroto que é muito importante eu estarei deixando essa tripla aí na descrição do vídeo com mais detalhes gostar estará baixo para o governo 50 me sigam lá se inscreve no canal para debater me inscrito beleza tamo junto vamos aos grêmios valeu fui